Ao som do trote dos cavalos Foram quase 300 quilômetros do Alegrete, na fronteira oeste, até Santa Maria Após 15 dias cavalgando, a chama está aqui, na 13ª região tradicionalista de Santa Maria A próxima etapa agora é distribuir a centelha para cada entidade aqui do nosso município Então dar início à Semana Farroupilha de 2024 Uma missão encarada por 17 cavalarianos do grupo Tropeiros do Coração do Rio Grande A gente se prepara o ano todo para esse evento que é a geração e distribuição da chama crioula Como é que eu vou dizer assim? Se organizando, organizando material, angariando recursos para pagar as despesas Que são bastante despesas, mas é uma satisfação a gente ir lá Participar da geração e distribuição da chama crioula E depois fazer a cavalgada A melhor parte é a cavalgada Porque a cada dia tu anda um pouco, pernoita num lugar diferente E conhece pessoas novas E vai fazendo amizades por todo o trecho Um deslocamento cheio de responsabilidades Seu Juscelino Silva da Silva é o guardião que conduz a carroça onde está a centelha Uma missão que lhe desempenha com muito orgulho É uma honra muito grande ter responsabilidade pelo nosso grupo de cavalgada Tropeiros do Coração do Rio Grande que tem essa missão De todos os anos carregar a chama de onde ela foi gerada Até a sede da nossa região É muito orgulho para todos nós caúchos Orgulho que ultrapassa as fronteiras do estado Este ano, mais uma vez, a chama crioula vai até São Paulo Serão mais de mil quilômetros para manter acesa as tradições gaúchas Essa missão interestadual será comprida pelo médico veterinário Valdecir Vargas Castilho Ele faz parte do CTG Querência Farroupilha E desde 2020 vem ao estado buscar a chama A partir dali a gente tem vindo direto aqui no sul para pegar E agora pela segunda vez a gente vem a Santa Maria Buscar essa chama para dar início a nossa Semana Farroupilha No nosso CTG chamado Querência Farroupilha Lá na cidade de Marília em São Paulo A Semana Farroupilha de 2024 ocorre de 13 a 22 de setembro Nas entidades tradicionalistas de Santa Maria E mais uma vez está confirmado o acampamento Farroupilha Que vai ocorrer no antigo hotel Fazenda Pampas Como foi na edição de 2023 Dia 13 de setembro Já convidamos aí toda a população santamariense 13 de setembro na sede do CTG Estância do Jaral Lá no Parque Pinheiro A gente convida todos os tradicionalistas Para bolhar a perna A partir das 14 horas da tarde Cada entidade vai receber uma centelha da chama O mesmo protocolo que é feito no decílio É chamado por ordem de decílio Recebe a chama crioula Leva para a sua entidade E dá início aí a Semana Farroupilha